Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus anuncia pela segunda vez a Sua Paixão e a formulação que nós encontramos no Evangelho é a seguinte, o Filho do homem será entregue aos homens, ou seja, é o irmão que é entregue aos irmãos. Como não nos recordarmos aqui dos dramas de tantos irmãos e de tantos fratricídios ao longo da história, ou seja, irmão que mata irmão, desde Caim e Abel até José do Egito, que foi entregue pelos seus irmãos, uma espécie de morte aparente, eles fizeram a farsa da Sua morte para apresentar a Sua roupa dilacerada ao Pai porque não tiveram coragem suficiente de matá-lo, mas queriam matá-lo. Pois bem, esses irmãos invejosos que matam o irmão, sem perceber, estavam na realidade fazendo para si um caminho de salvação. Quando, no fim de toda a história, depois que José se tornou vice-rei do Egito e todos passavam fome, esses irmãos finalmente vão até o vice-rei para pedir ajuda, José sabe ler e interpretar aquela tragédia toda à luz da Providência Divina. Diz, eu sou José, a quem vocês venderam como escravo, mas não se preocupe, porque tudo isso serviu para a vossa salvação. José é, na verdade, uma figura do Cristo que viria. Os fariseus, judeus, fratricidas, invejosos não irão acolher Jesus. Jesus é o bem amado de Deus. Assim como José era o predileto de Jacó, Jesus, mais do que de tudo, é o predileto e o bem amado de Deus. O povo não saberá reconhecer esse amor divino, esse amor elevado de Deus pelo seu Filho e não saberá, sobretudo, reconhecer no fato que Jesus, amado infinitamente pelo Pai, não é amado para o nosso prejuízo, mas, pelo contrário, é amado para a nossa salvação. Vejam, aqui Jesus está prevendo a sua morte, prevendo a sua morte e prevendo uma realidade que nós temos muita dificuldade de enxergar, enxergar a presença de Deus tanto na luz como na sombra. Os fariseus, os judeus, tiveram dificuldade de enxergar a presença de Deus quando o Cristo, fazedor de milagres, grande pregador, grande amado de Deus, quando Deus mostrou todo o seu amor pelo Cristo de uma forma luminosa e maravilhosa, eles não souberam enxergar o Cristo ali, na luz, muito menos souberam enxergar o Cristo quando veio à noite, quando o Cristo, então, entregue nas mãos dos seus hostis, dos seus inimigos, morreu e morreu de forma tão escandalosa, de forma tão terrível, aparentemente abandonado pelo Deus que antes havia declarado que Ele era o amado, o querido, mas havia ali naquela miséria, havia ali, naquele momento de terror, uma presença divina, uma ação divina salvífica, nós precisamos estar preparados para enxergar também. Peçamos a Deus Nosso Senhor que nos dê fé para enxergarmos a Sua presença nos momentos luminosos e nos momentos tenebrosos da nossa vida, que nós saibamos verdadeiramente enxergar a presença de Deus e o amor de Deus quando a túnica de José é presenteada pelo pai Jacó, uma túnica toda especial e bonita, mas saibamos também encontrar a presença de Deus quando a túnica de José é dilacerada pelas feras e apresentado como morto. Saibamos ver a presença de Deus no Cristo, luminoso no tabor, no Cristo desfigurado, no Calvário e assim saberemos qual é o caminho de Deus e não nos escandalizaremos. Esteja pronto você para enxergar Deus, seja de dia, seja de noite, seja na luz, seja nas trevas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.